Eu conheço a palma da tua mão Sem te tocar, tua mão Meu destino tão no mesmo lugar Posso ouvir a voz do teu coração A me chamar, teu amor Sem saber, sempre irá Me acompanhar O teu corpo agassar a minha solidão Nos meus sonhos, tua linguagem Faz o meu verão Sinto teu calor A me afastar em cada olhar Que te voou E te afago com os olhos Do meu amor O teu corpo agassar a minha solidão Nos meus sonhos, tua imagem Achei Faz o meu verão Eu sinto teu calor Eu sinto teu calor A me afagar Em cada olhar Em cada olhar E te dou E te afago E te afago Com os olhos Com os olhos O meu amor Eu sinto teu calor Eu sinto teu calor E te afago Eu sinto teu calor E te afago